A gente vai falar de um assunto muito diferente, olha, eu tô encantada com o trabalho da Halumi, viu? Ela é professora de origami, sabe aquela arte japonesa com os papéis? Fantástico! Aqui tem alguns produtos, alguns origamis, alguns trabalhos feitos por uma aluna especial, ela que tá aqui, eu vou recebê-la já, é a dona Eiko, que daqui dois meses vai completar 88 anos, e a Halumi, que é professora. Bom, essas são convidadas especiais de honra, que eu vou receber agora no meu estúdio. Gente, elas vão estar participando da 15ª edição do Japan Fest, que começa agora, nessa próxima semana, todos já sabem dessa tradicional festa oriental aqui em Marília, que mobiliza toda a região, vem muitas pessoas de várias cidades, né? E tá dentro do calendário municipal de cultura também, essa programação cultural do município, que é o Japan Fest, e vai ter exposições de origamis. Um trabalho lindo, que a gente vai conhecer melhor agora com essas convidadas especiais. Vem pra cá, a Halumi e a dona Eiko. Bem-vindas! Deixa eu ajudar aqui a senhora. Bem-vinda, dona Eiko, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui no estúdio. Viu? Oi, querida! Que louco, amor! Você veio! Eu que te agradeço pelo convite. Podem se acomodar, vem cá, dona Eiko. Pode sentar, fica à vontade. Menina, eu tô impressionada com os trabalhos de origami, esses produtos, esses objetos de decoração, né? Sim, é um trabalho maravilhoso. Que amor, que amor. Não, e vem cá, como que tudo começou? A Halumi, você é professora há quanto tempo já? Na verdade, eu comecei assim. Quem me deu uma ideia, me mostrou, foi a nossa, uma professora que todo mundo conhece, a Tami, a professora Tami, né? Certo. E ela me mostrou esse trabalho. Eu me interessei, me interessei com o trabalho e tal. Aí eu fui até São Paulo e fazer uma especialização. Especializou no assunto. No assunto. Tá certa. Aí eu vi a minha prima, tinha bastante livro sobre isso, do Japão, que ela trouxe. Aí comecei, sabe? E aí comecei a fazer a divulgação e tal. E a dona Eiko. Começamos com cinco alunas. Nossa. E só a dona Eiko que ficou. Olha, firme até hoje. Até hoje. Isso de quantos anos pra cá? É, 15 anos que ela está, que é desde que começou o Japão Fest. Certo. E todo ano que ela faz esse trabalho, fica o ano inteiro dobrando, fazendo. As dobraduras. Que é um trabalho muito minucioso, né? Com certeza. Qual que é o sentido do origami, assim, Alô? Ah, o sentido que ele trabalha é a parte da coordenação motora, né? E o sentido da concentração, do prazer, né? Que isso faz com que as pessoas se encantarem. Gente, vou mostrar aqui alguns, né? Dos origamis que a dona Eiko fez, todo o trabalho é dela aqui, né? Sim, todos os trabalhos. Não tem nenhum trabalho meu, todos dela. Não, fantástico. Olha isso, é tudo com papel. É isso, né, dona Eiko? Tudo dobradura. Demora muito pra fazer uma bonequinha, assim? Demora. Jura? Quanto tempo, mais ou menos, dona Eiko? Só pra gente ter uma noção. Olha isso, é tudo de papel. Demora mais do que dois dias. Sério? Não, e aí pra dobrar cada um... Tem que dobrar um por um. Tem uns duzentos. Olha, gente. Haja papel, né? É, papel. Essa aí tem uns cento e vinte, mais ou menos. Cento e vinte. Nossa. Nossa. Esses tem uns seiscentos, setecentos. Olha isso. Vamos ver. Essa daqui demora mais ainda, né, dona Eiko? Gente. Mas é uma terapia pra senhora. Olha, quando a gente tá nervosa, quando tá chateada, faz um origami que passa. Desestressa. Ai, que bom. Verdade, né? É verdade. É uma concentração que deve ter pra fazer isso daqui, né? Olha, tudo papel, gente. Tudo origami. Mas a gente tava conversando, até a Noemi, que é a filha da senhora, ela me conta. A senhora faz testes, né? Até fazer pra valer, a senhora vai testando. É isso? Até dar certo. Tem que ser assim, né, Arumi? Sim, porque esse tipo de origami, Maíria, que nós chamamos até origami 3D, ou uns falam de imbroco. Por quê? Se você não fizer a base certa, se você não contar certinho, não fizer teste, você não consegue levantar o trabalho terminal. Não deixar perfeito. Isso. Dar o acabamento final. Sim. Gente, olha isso. É uma Hello Kit. Isso. Ai, gente, que demais. Fantástico. E ela mesma que corta o papel e também tem o tamanho, viu? O tamanho exato. Exato. Ela corta cada trabalhinho desse, ela que faz o papel. Ela pede, né? Ela acha. Por isso que ela faz o teste. Pra saber, isso, pra saber se o tamanho do papel vai dar certo com... Nossa. É uma boa aluna, né, Rana? Ah, é. É uma aluna muito... Eu falo que é minha aluninha. Todo mundo pensa que é pequenininha. Gente, ele é uma... E que cabeça, né? Naí, a senhora é muito lúcida, inteligente. Que maravilha, né? Que bênção. Parabéns, viu? Olha os palhacinhos. Adorei. E as corujinhas, gente? Que coisa. Mas o cachorrinho... Ó. E tudo isso vai estar lá? Sim. No Japão Fest? Vai. Vai estar lá no Japão Fest. Aham. Nós vamos estar a partir do dia 20. Nós vamos estar no dia 19. De 20 até 22. Estaremos lá com o trabalho. Ela está lá vendendo o trabalho dela, né? Olha só. Tudo colorido. Que graça. Ó. Esse daqui é um... Pinguim. É um pinguim. Ó. Gente, que delicado. É. E a senhora que inventa, assim? Invento. Primeiro eu vou testando. Aham. Se der certo, eu faço com papel já colorido direitinho. Tudo certinho. Olha que graça. Então faz tempo que a senhora faz origami? Faz tempo. Crack. 17 anos mais ou menos. 17? Profissional, né, gente? Que chique. Olha essa coruja. Que coisa mais linda. Quem gosta de coruja... E diz que traz muita sorte origami, né, Harumi? Traz. O origami traz, né? Olha. É importante. Bons fluidos pra casa. Isso. A sorte, tanto é que nós temos o tsuru, né? Ah, é o tsuru. É o que o pássaro dá sorte, que tá ali em cima do chinelinho ali, ó. O chinelinho. Esse daí mesmo, Harumi. É. O tsuru. Vou mostrar. Que eu ganhei também, né? É, você ganhou. Ai, que lindo. Olha aí, esse é o tsuru. Que graça. É, o tsuru. Aqui. Né? Que dá sorte. Tá. Paz, né? A paz. A paz, né? Aqui, olha, gente. Difícil. Como que funciona assim, Harumi? Tem que ter... Não, é... É, como se diz, né? Eu desde pequenininha, né? Tradição japonesa, os meus avós... Essa japonesada, não é pra falar não, mas eles são fantásticos, né? Eles são geniais, inteligentíssimos em tudo, né? É. Perfeccionistas mesmo. E esse daqui que eu ganhei, né? É, um arroz e um passarinho aí, ó. Olha, gente. Que coisa mais linda. Amei. Obrigada. Super delicadinho. Ele vai ficar aqui no meu estúdio. Pra dar proteção, paz pra gente. Muito lindo. Obrigada. Que legal. Mas muito lindo o trabalho mesmo. Olha, esse daqui eu mostrei, ó. Que amor. Tá na Eiko? E a senhora, então, se diverte, né? Fazendo origami. Vai estar lá no Japão Fest também? Tô. Vou levar todos eles. Todos eles. Mais um pouquinho, né? Tem mais em casa. Tem mais. Tem. E é legal pra quem quiser conhecer a dona Eiko de perto, conversar, né, Ralu? Você vai estar lá também. Sim, nós vamos estar lá, à disposição, fazendo a exposição lá. E olha, eu disse pra ela que até 100 anos eu enfrento com ela. Depois eu já não sei se eu vou nos enfrentar. Não garanto mais nada. 100 anos, com certeza. Falei pra ela que a múmia tá fazendo origami. A senhora tá ótima. Eu quero ficar uma múmia assim, viu? Quando crescer. A senhora é um exemplo, viu, dona Eiko? De verdade. Não é pra qualquer um chegar nessa idade desse jeito, né? Super bem. Faz tudo. Super ativa, dona Eiko. Como que é no dia a dia, assim? Como? É, cozinha, lava. Como que é seu dia a dia, assim? Lavo roupa, barro, quintal, cuido as plantinhas. Depois eu vou pro origami. E vai pro origami. O origami, então, é? Nossa, ficou doida pra fazer origami. Faço o serviço correndo pra fazer origami. Que legal, gente. Fazendo origami, esquece tudo. Esquece tudo. Tudo, tudo. E a senhora faz um pouquinho. Faz um pouquinho. Tudo dia. Que amor. Se tá nervosa, se tá com raiva, se tá com dor de cabeça, faz o origami que passa. Passa. Que demais. É. Olha a receita. É. É. Que legal. Que legal. Não é harume. É. É. É uma terapia, né? Na verdade, é uma terapia. Nossa. E que lindo, né? O resultado, o trabalho, né? Tem um resultado final maravilhoso. Com certeza. É impressionante. Isso. Ai, Maria. Muito legal. É. Por isso que dá prazer em fazer, né? Sim. Então. A dona Eico, ela sente prazer porque quando ela vê o resultado do trabalho. Nossa. Fonagem. Nossa. É uma alegria. É gratificante, né? E todo ano ela faz um lançamento, né? Um novo lançamento. Esse ano é o cachorro. É. A cachorrinha. E a coruja, né? Tá. A corujinha também é o lançamento. É. Né? É. Ai, que lindo. Perfeito por Eico. Tá aqui. Tudo pela dona Eico. Dona Eico. Ó, tirar o chapéu. Parabéns pelo trabalho. E obrigada por terem vindo. Nós que agradecemos, Maíra. Fico com o convite pra vocês prestigiar o Japão Fest. De passarem ali no stand, né? De Origames, da Eico, da Harumi, né? Que vai estar ali à disposição. Parabéns. Muito obrigada. Eu agradeço você e também a equipe. Nossa, imagina. Obrigada por terem vindo. Que nos recepcionou com essa alegria, né? Que isso. Sejam sempre muito bem-vindos. Você tem que voltar pra gente falar de outros assuntos também, né? A Harumi faz tanta coisa nessa vida que vocês nem têm ideia. Pode deixar. É genial. Não vai faltar oportunidade, né? Tem que voltar. E eu adorei conhecer o seu estúdio. Nunca tinha vindo no estúdio. Gostoso, né? É uma delícia. É humilde, mas a gente faz com amor aqui. Tem uma paz, uma alegria aqui dentro, viu? Ai, que bom. Obrigada. Eu estou feliz, tá? Naíco, obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigada. Deus abençoe. Muita saúde. Muita coisa boa na sua vida. Muito origami. Né? Que dê tudo certo aí pra vocês. Obrigada. Tchau, tchau.